O Hospital de Caridade de Erechim também anunciou medidas de prevenção contra o coronavírus. Em nota, o HC informa que o hospital já estabeleceu um comitê enfrentando da doença, adota novas medidas de atendimento ao pronto-socorro e designou uma área de internação específica, assim como restringiu as suas visitas. Atendendo a pandemia do coronavírus, o Covid-19, o Hospital de Caridade de Erechim trabalha com medidas preventivas buscando garantir a saúde da comunidade regional e também de seus 500 colaboradores e mais de 240 médicos. Portanto, o comitê enfrentando a doença, composto pela administração, diretores, médicos e clínicos e mais uma dezena de profissionais de diferentes áreas do hospital, tem se reunido a fim de estabelecer protocolos e diretrizes de acordo com orientações dos organismos de saúde, enfrentando as medidas tomadas pela decisão. Atendimento apropriado aos pacientes que chegam ao pronto-socorro com problemas respiratórios, uso de álcool em gel, máscara e triagem seguida. A pessoa também é prontamente encaminhada a um ambiente diferenciado e o atendimento sendo evitado em contato com os demais usuários do serviço. Uso de equipamentos de segurança, como máscara, óculos e luvas. Designação da área devidamente equipada com estrutura de UTI voltada à internação de pacientes, caso necessários. Suspensão temporária das visitas aos pacientes internados em todas as unidades da instituição a partir da última terça-feira, dia 17. Na UTI adulto serão mantidos os três horários de visita, sendo permitido somente um visitante por horário. No pronto-socorro será permitido apenas um acompanhante por paciente. A suspensão do consumo de chimarrão em todo o hospital e suspensão das missas e visitas pastoral da saúde. Então, são medidas que estão sendo tomadas pelos dois hospitais aqui de Erechim, né? Para tentar aí também ter um controle maior nessa questão. Mas vale lembrar, né, Natan, que para as pessoas, principalmente que estão nos assistindo, que o que elas devem evitar é aglomerações, né? O principal momento dessa doença, de expansão dela, são a questão de aglomerações e eventos, né? Então, realmente, é essa a questão. Você que pode ficar em casa, você que foi dispensado o seu trabalho, você que está trabalhando em casa, está nos assistindo, né? Procure ficar em casa, né? Lembrando que este não é o momento para pânico. As autoridades estão lembrando que não é uma questão de pânico, não é necessário fazer estoque de alimento, não é necessário isso. Mas é preciso que as pessoas aí mantenham os cuidados básicos de higiene, como, por exemplo, lavar bem as mãos. Ontem à tarde, nós conversamos com o Aldo Diligente, que é diretor da Vigilância de Saúde aqui direitinho. Ele falava que, por exemplo, o álcool em gel não é para ser utilizado para, por exemplo, fazer limpeza doméstica. E sim para o uso, por exemplo, da descontaminação das mãos, apenas para o ser humano. Quando não há possibilidade de lavar as mãos ali, então, a pessoa usa o álcool em gel. E para outros produtos, como a Zona da Casa, devem ser usados os desinfetantes, né? Outros tipos de desinfetantes e tal, para poder eliminar o coronavírus dessa área. Não precisa ser utilizado o álcool em gel, que já começa a faltar nas farmácias. Aqui em Erechim, nós temos muitas farmácias que já estão sem o produto, já estão renovando os seus estoques. E uma última informação agora pela manhã. O Procon informou ontem à tarde que está fiscalizando as farmácias aqui de Erechim, está visitando as farmácias e conferindo as notas, para saber se o valor vendido até a semana passada é muito superior àquele de outro. Nós já tivemos casos em Santa Catarina de estabelecimentos fechados. E a gente espera que isso também não aconteça aqui em Erechim e pede o bom senso de todo o comércio em geral, para que a gente possa continuar enfrentando esse coronavírus.